E aí Luciano do Youtube, pra mim você é uma espiga caralho Piranha, safada, chama o Flavinho no WhatsApp pra poder entrar na vara Piranha, safada, chama o Flavinho no WhatsApp pra poder entrar na vara E aí do bom, faça a visão da vereda de ponta a ponta que o Luciano do Youtube vai passar fiado Se não assim você machuca, ai, ai, ai As braças do exorso me morrem Ai, ai, ai meu piru Alô, alô, abraça Hoje tem lançamento com o Luciano do Youtube O CK199, vem pra cá que tá barato demais